Achou que não ia ter mais vídeos sobre falácias? Seus pedidos foram atendidos. Finalmente um novo e oportuno vídeo sobre falácias lógicas pra já começar a se preparar pra um complicadíssimo e angustiante ano eleitoral. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Bem-vindo ao Mimimídias. Estamos em ano eleitoral. São os deliciosos debates entre os candidatos, só que não. Enchendo os nossos ouvidos de conversas civilizadas, só que não. E recheadas de argumentos válidos, só que não. Pois é, nesse campo minado de argumentos duvidosos e discussões acaloradas, nada mais adequado do que nos munirmos das ferramentas necessárias pra entender quando alguém tá falando alguma bobagem ou quando estão defendendo ideias legítimas e coerentes. As falácias são esses atalhos e armadilhas argumentativas que nos levam a conclusões precipitadas em discussões. Sabe quando você vê que alguém tá falando uma bobagem, mas não sabe muito bem por que aquele argumento cheira meio esquisito? Pois é, provavelmente você tá se deparando com uma falácia lógica. Hoje, a ideia é abordar um pouco mais as falácias que te ajudam, ou na verdade te atrapalham, a tomar decisões de forma mais inteligente. Não dá pra negar. Por mais que pensemos que não vamos nos deixar enganar, estamos sempre sujeitos a tomar atalhos mentais que parecem corretos, mas que na verdade nos conduzem a conclusões equivocadas sobre a realidade. Por essa razão, hoje nós vamos falar das falácias viés de confirmação, falso dilema e causa questionável. Além do conteúdo aqui, criei uma playlist com essas e outras falácias pra você poder mandar para colegas de discussão internet afora. Então, vamos lá! O viés de confirmação é uma falácia lógica de quando você tende a acreditar mais em evidências que concordam com suas crenças. Ao mesmo tempo em que você ignora aquelas que discordam da sua visão de mundo. Isso é ruim porque impede que você chegue a uma conclusão que é mais próxima da realidade simplesmente porque aquilo discorda de suas posições. É bem simples de entender, além de ser extremamente comum. O viés de confirmação é um dos fatores que contribuem para a criação daquelas bolhas absurdas da internet e estabelecimento de discussões polarizadas que não são lá muito construtivas. O exemplo dessa falácia seria Ô, o Nicolas Cage é o melhor ator. Se já viu ele no Senhor das Armas, é sensacional. Tá bom, mas tipo assim, se já viu ele no A Outra Fácil, ou então Em Busca do Tesouro Perdido, ou então no Maltoqueiro Fantasma, em que a atuação dele tá tipo assim uma porcaria. Tá bom, mas mesmo assim, ele é bom. Vai por mim. Olha, não vou entrar no mérito se o Nicolas Cage é um bom ator ou não. Mas a pessoa, no caso, mesmo após ser apresentada com evidências contrárias ao que o Nicolas Cage é um bom ator, ela continua com sua afirmação de que ele é um ator sensacional. Ali, ela ignora as evidências contrárias e adota somente aquelas que concordam com a sua posição inicial. Para uma melhor conclusão, pode ser melhor você sempre adotar com o pé atrás aqueles argumentos que concordam demais com suas ideias de mundo. Outra boa ideia é você ver se não tá discordando de algo só porque aquilo desmancha seus argumentos iniciais. Obrigado e tenha uma boa discussão. O falso dilema é uma falácia lógica de quando alguém tenta restringir as opções na conversa com o interlocutor. Mesmo que a situação, no caso, permita várias outras possíveis soluções. É bem comum nos casos de quando alguém quer influenciar a sua decisão ou quando a pessoa não tem lá uma compreensão muito grande e clara do contexto. Meio confuso? Vamos para um exemplo. É muito simples. Ou você é fã da Marvel ou da DC. Não, não. Pera aí. Tipo, eu posso ser fã da Marvel ou da DC, mas posso ser também fã das duas ou de nenhuma. E no caso aqui eu não tô nem indo nem pra Marvel, nem pra DC, meu cara. No caso em questão, a pessoa apresenta só duas opções possíveis para seu interlocutor. Mesmo que, na verdade, existem muitas outras possibilidades. Aqui a gente tá falando sobre a ideia de ser fã da Marvel ou fã da DC, mas a questão pode ser estendida para vários outros falsos dilemas. Tipo, ou você é coxinha ou pão com mortadela, ou você gosta de chá ou de café, ou você é uma pessoa de cachorros ou de gatos. E por aí vai. O que todas essas opções têm em comum é que elas apresentam uma versão mais estreita da realidade, forçando as pessoas a tomarem posições que não necessariamente coincidem com as suas inclinações reais. Para uma melhor discussão, tente pensar se não existem outras opções além daquelas que te são apresentadas. Sempre questione e, ainda, evite fazer reduções simplistas junto daqueles que conversam com você. Muito obrigado e tenha uma boa discussão. A causa questionável é uma falácia lógica que confunde as relações de causa e consequência das coisas. Aqui, normalmente vamos pressupor que uma coisa é causa da outra ou ter acontecido antes ou ao mesmo tempo dessa outra questão, dando origem a essa estranha impressão de que as coisas se relacionam. Assim, acabamos achando que existe uma relação de causalidade, sendo que as duas questões não têm nenhuma relação. Por exemplo, você sabia que nos Estados Unidos é sempre o candidato mais alto que ganha a correia da presidência? Eu tenho certeza que foi por isso que o Trump ganhou. Não, não, peraí. Antes de mais nada, nem sempre o mais alto ganhou a presidência dos Estados Unidos. A gente tem, sei lá, o Obama e o Bush, por exemplo. Segundo, a rotura de alguém não tem nada a ver com o que faz ele ser eleito presidente. E terceiro, o que você está falando? Aqui, o acontecimento é dado como causa do outro pelo simples fato de ter ocorrido ao mesmo tempo do efeito analisado, não sendo necessariamente um a consequência do outro. É aquela máxima. Correlação não significa causalidade. Repete comigo. Correlação não significa causalidade. Correlação não significa causalidade. Mas no campo do absurdo, outros possíveis exemplos de causas questionáveis são as superstições. Por exemplo, falar que seu time de futebol só ganhou porque você estava usando a mesma camisa de quando ele ganhou o campeonato anterior. Falar que cruzar com um gato preto dá azar. Ou sei lá, mas o quê? Todos esses casos têm a mesma ideia em comum. Um fator não relacionado é dado como causa de um outro acontecimento. Esses são alguns casos absurdos e fáceis de reconhecer enquanto causas questionáveis. Mas na vida real nos deparamos constantemente com exemplos menos claros e de mais difícil interpretação. Tem até um site sensacional com correlações inusitadas que não implicam causalidade. Faz um favor a si mesmo e vai lá dar uma olhada que é maravilhoso. Para o melhor discutir, primeiramente evite saltar para conclusões precipitadas só porque uma coisa parece causar a outra. Se pergunte, será que de fato essas coisas têm alguma relação? Será que não há outras causas mais próximas que essas sim podem justificar o feito ocorrido? E, apenas após essa reflexão, tire suas próprias conclusões. Muito obrigado e tenha uma boa discussão. Para quem quiser entender mais sobre o assunto, a gente fez um vídeo com mais detalhes sobre o que são argumentos e o que são falácias. Além de já termos falado sobre outras três falácias essenciais. O espantalho, o ad hominem e o apelo à autoridade irrelevante. Essa playlist foi criada inspirada no esforço do finado canal Idea Channel. E, assim como eles, esperamos estar contribuindo para a construção de uma internet e mundo com discussões mais lógicas. Quais foram os piores argumentos que você já viu na internet e em debates políticos? Quer mais vídeos sobre falácias? Deixe nos comentários. E aqui, a gente criou um questionário que está aqui nos comentários com algumas perguntas para você responder. Isso pode ajudar a gente em muito a fazer esse canal crescer. Um grande abraço e até logo.